Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou orientadora de atividades no Sesc Ayoba, trabalho com recriação e lazer e hoje vou estar dando uma dica para vocês, uma atividade muito legal para a gente fazer em casa durante esses dias. Nós vamos aprender a fazer um origami de peixinho, olha só que bonitinho. O origami tem duas finalidades, ou você pode usar como mobili, que nós vamos precisar de um barbante, vai fazendo do maior para o menor, ou a gente pode usar ele também como marcador de página, que durante esses dias nós vamos estar em casa lendo bastante livro, né? Então a gente pode usar ele como marcador de página para a gente não se perver. O que precisa para fazer os peixinhos? Nós vamos usar um material muito simples que nós já temos na escola, que é a tesoura, lápis de couro ou canetinha, tá? Nós vamos precisar de cola e o barbante, se for o caso, para fazer o mobili, né? E a folha branca, como que faz? Ah, eu não tenho a folha branca. Nós temos o caderno de desenho da escola, então a gente pode tirar uma folha do caderno e para poder fazer o nosso peixinho. Então vamos lá? Bom, a nossa atividade hoje, ela é para crianças de 4 a 10 anos e é muito legal porque ajuda a desenvolver a coordenação da mão dos olhos, a motrocidade, além de estimular a concentração. Desenvolve a paciência e além de ativar a memória também, para lembrar do origami, como que faz certinho. Então vamos lá iniciar o nosso passo a passo de como fazer o peixinho. Muito bem, então vamos iniciar. O primeiro passo é fazer um quadrado na nossa folha. Então a gente vai unir as pontas, que é o início de todas as dobraduras, né? Então nós vamos fazer um quadrado. Nós vamos fazer esse formato, como se fosse a vela de um barco. Aí nós vamos utilizar a tesoura para cortar essa parte de baixo aqui, que nós não vamos usar, para poder fazer o nosso quadrado. Muito bem. Ficou um triângulo, certo? Após o quadrado, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse é um quadrado. Nós vamos fechar ele e vamos usar como um triângulo. Como se fosse a ponta de uma flecha. E nós vamos unir a ponta da lateral do nosso triângulo com a ponta central. Como que nós vamos fazer? Ponta do lado com a ponta do meio. É muito fácil. O nosso peixe não vai cola. Então lembra sempre de estar passando os dedos, a mão aqui na dobradura, para estar forçando ele. Do outro lado, repete a mesma coisa. Vai parecer como se fosse uma pipa ou um balãozinho de São João, né? E agora o último passo, que é muito fácil, que é para transformar as nossas nadadeiras. É só dobrar para trás. As nadadeiras você escolhe o tamanho que você quiser. Dobra um lado e dobra o outro. Pronto. Nós já temos aqui o nosso peixinho. Pronto.